Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é a bondade é a chave para o reino dos céus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, 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 não. Esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Escribas, fariseus e outros se opunham a tudo o que Jesus fazia. Jesus perdoava pessoas. Jesus curava enfermos. Jesus expulsava demônios de pessoas. Jesus fazia cegos enxergarem. Jesus fazia paralíticos andarem. Jesus ressuscitava pessoas que tinham morrido. E nos evangelhos está escrito que Jesus fez muito mais do que ali mesmo está relatado. Não há quem não conheça a dor e o sofrimento trazidos por alguma doença. Como aparece alguém como Jesus curando a todos e, fazendo tanto bem, encontra adversários? Muitas e variadas foram as causas dos oponentes de Jesus. Enveja, medo de perder posição religiosa ou política, visão doutrinária enrijecida e que não se abre a novos pontos de vista, etc. Entretanto, existe um ponto comum em todas estas causas. A maldade que coloca sujeira em tudo o que vê provém de um coração rebelde que não quer amolecer e não quer buscar compreender as leis e a justiça de Deus. A maldade que só ataca, mostra que não quer deixar o bem em pé, porque não quer reconhecer que está errada. A maldade que não dá chance de defesa, mostra que ela sabe que o bem é melhor, mas não quer ouvir os argumentos justos e verdadeiros para não ter que se render a estes argumentos justos e verdadeiros. A maldade que vê o mal onde só há o bem, calunia e suja para tentar enganar a outros e, assim, obter seguidores que lhe apoiem em sua maldade. A maldade que se recusa a aceitar o bem, busca manter vícios e injustiças que são sustentados à custa do suor do trabalho de outros. Deus não pode obrigar ninguém a ser feliz. Jesus não pode obrigar ninguém a ser feliz. Recusar as leis de Deus e recusar a Jesus é recusar a própria felicidade. Que coisa horrível dizer-se que é mal aquele que é bom! Que coisa horrível caluniar-se um inocente! Que coisa horrível recusar-se o bem e o amor! E tudo isto aconteceu com Jesus da parte de muitos que se opunham a todo o bem que Jesus fazia. Quem tinha olhos com maldade caluniava Jesus e queria sinais que comprovassem a autenticidade de Jesus. Veja o que Jesus diz quanto a isto, conforme o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 11, nos versículos 14 a 32. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beuzebú, príncipe dos demônios? E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, Todo o reino, dividido contra si mesmo, será assolado, e a casa, dividida contra si mesma, cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, Tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando o repouso, E, não o achando, diz, Tornarei para minha casa, de onde saí? E, chegando, acha-a varrida e adornada? Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo-lhe estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer, Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o filho do homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus não fugia aos questionamentos que se lhe fazia, e, com raciocínio e lógica impecáveis, derrubava, um a um, todos os argumentos com que os olhos de maldade tentavam caluniá-lo. Pelas explicações de Jesus, podemos deduzir que, se os demônios fossem expulsos pelo próprio reino do mal, estes estariam atuando contra si mesmos, e, assim, nada conseguiriam realizar. Assim, se Jesus expulsava demônios, ele não o fazia pelo mal, mas sim pelo bem, para colher frutos bons, pois Jesus expulsava demônios para que as pessoas ficassem livres e não sofressem mais. Jesus expulsava demônios para que as pessoas se curassem de suas enfermidades, e, portanto, podemos concluir que Jesus expulsava demônios através do poder de Deus, pois, com a expulsão destes demônios, se obtinha o bem, uma vez que o bem é a característica central do reino de Deus. O bem é a característica central do reino de Deus. E, confirmando isto, Jesus ainda usa mais um argumento irrefutável. Os filhos dos fariseus também expulsavam demônios, e, se eles obtinham resultado, era porque Deus estava atuando, pois, se pudesse ser de outra forma, os fariseus, então, estariam colocando dúvidas sobre o que os seus próprios filhos faziam. Quanto ao pedido de sinais, Jesus diz que, naquele momento, nenhum sinal mais lhe seria dado, porque os olhos de maldade não desejam ver a bondade de Jesus. Se não queriam enxergar os cegos que Jesus curava, se não queriam enxergar os paralíticos que Jesus fazia andar, se não queriam enxergar os enfermos que Jesus curava, que sinais maiores do que estes poderiam ser dados. Podemos deduzir que, se houvesse, por exemplo, algum sinal extraordinário na natureza, nem assim seria acreditado, pois os olhos maus não desejam ver o bem, e sempre levantarão falsos motivos e falsos argumentos para desqualificar o que presenciam, pois olhos maus não desejam ver o bem. Jesus afirma que a história de Jonas é um sinal para quem tem olhos de maldade, pois os ninivitas se arrependeram ao ouvir a pregação de Jonas, e Deus os perdoou. Jesus diz também que a rainha do sul buscou a sabedoria de Salomão, mas os oponentes de Jesus não buscavam receber de Jesus sabedoria, e Jesus era maior do que Salomão. A rainha que procurou Salomão tinha olhos de bondade, porque queria aprender, queria receber o bem. Mas, oponentes que estavam diante de Jesus, Jesus que é a própria personificação do bem, Jesus que é o próprio bem, estes oponentes de Jesus tinham olhos de maldade, e assim não queriam nada aprender. Estes oponentes de Jesus não queriam se submeter às leis de Deus, de bondade, de amor e de caridade. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Já tenho 49 vídeos no YouTube, todos organizados, enumerados, de 0 a 48, e você pode assistir todos eles grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Todos os vídeos estão organizados em duas playlists, uma playlist com a sequência completa, na ordem dos mais antigos, para os mais novos, e uma segunda playlist, também com todos os vídeos, na sequência completa, porém, na ordem dos mais novos, para os mais antigos. Você escolhe aquela que você desejar, e assistindo um vídeo, já vem o outro na sequência. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos, traz para você, muitos conhecimentos, de Jesus, e da Bíblia Sagrada. Esta coleção de vídeos, é uma joia preciosa. Assista todos os meus vídeos, sobre Jesus, e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube, chama-se, Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, nos versículos que estudamos, veja novamente o que Jesus diz, em Lucas 11, versículo 23. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Vou repetir, é Jesus dizendo, preste atenção. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Jesus é o bem, fora do bem, não há nada, fora da luz, só há trevas, fora das leis de Deus, só há dor e sofrimento. Quem tem olhos de maldade, está apartado do bem. Quem tem olhos de maldade, está apartado de Jesus. Quem tem olhos de maldade, está apartado de Deus. Por isso, quem não recebe a Jesus, está na verdade, se opondo a ele. Quem não recebe a Jesus, recusa a bondade. Quem não recebe a Jesus, recusa o amor. Quem não recebe a Jesus, recusa a caridade. Veja novamente, as palavras de Jesus, em Lucas 11, versículo 23. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Quem tem bondade nos olhos, vê o bem. Quem tem bondade nos olhos, recebe o bem. Quem tem bondade nos olhos, vê que Jesus é bom. Quem tem bondade nos olhos, recebe a Jesus. Quem tem bondade nos olhos, recebe e guarda as leis de Deus. Quem tem bondade nos olhos, enxerga e pratica o bem. Quem tem bondade nos olhos, sente e pratica o amor. Quem tem bondade nos olhos, tem compaixão do seu próximo, e assim, pratica a caridade. Quem tem bondade nos olhos, sabe que precisa do perdão de Deus, e assim, pratica igualmente o perdão, para com seu próximo. Quem tem bondade nos olhos, enxerga como a justiça é benéfica, e assim, pratica a justiça. Quem tem bondade nos olhos, enxerga como as leis de Deus, são justas e perfeitas, e assim, guarda as leis de Deus. Não se afasta das leis de Deus, e pratica as leis de Deus. Veja o que Jesus diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 23, nos versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem, em nome do Senhor. Nestas palavras, Jesus diz que esteve tentando ajuntar e salvar a todos desde o princípio da humanidade. Podemos deduzir que Jesus está dizendo que já cuidava de todos antes mesmo de vir pessoalmente à terra, pois enviou antes seus profetas para ensinar, mas estes foram recusados por muitos. Jesus, com muito amor e ternura, usa o exemplo da galinha, que a junta os pintos embaixo de suas asas, demonstrando o amor que tem por todos, mas, pela maldade existente em muitos corações, muitos recusaram ficar abrigados e protegidos por Jesus. Veja novamente o que Jesus diz no Evangelho de Mateus 23, nos versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não vereis mais até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Após tantas tentativas com profetas de fazer com que o povo obedecesse as leis de Deus para seu próprio benefício e felicidade, após Jesus ter vindo pessoalmente ensinar as leis de Deus e pedir o arrependimento dos pecados, muitos ainda não aceitaram receber o bem, muitos ainda não aceitaram receber a Jesus, muitos ainda não aceitaram guardar as leis de Deus, e por isso, nestes versículos, Jesus diz que não enviará novamente profetas àqueles que recusam o bem. Jesus diz que ele mesmo não se apresentará até que os rebeldes amoleçam seus corações, se arrependam e digam que é bendito o que vem em nome do Senhor Deus. Veja novamente as palavras de Jesus em Mateus 23, versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Quem está fazendo coisas erradas precisa arrepender-se e parar de pecar para poder receber a Jesus. É contra os mandamentos de Deus matar, cometer adultério, furtar, levantar falso testemunho, sentir inveja. os mandamentos de Deus mandam honrar o pai e a mãe. Jesus manda amar o próximo como a ti mesmo. Quem está fazendo coisas erradas precisa arrepender-se e parar de pecar para poder receber a Jesus. Receber a Jesus não é apenas reconhecer a sua importância. receber a Jesus não é dizê-lo apenas de lábios. Receber a Jesus é arrepender-se das coisas erradas que fez e parar de pecar. Receber a Jesus é arrepender-se das coisas erradas que fez e parar de pecar. Receber a Jesus é arrepender-se das coisas erradas que fez e parar de pecar. Veja o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 48 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Vou repetir, é Jesus dizendo, preste muita atenção Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Se você entender isso e começar a fazer isso Você abandona a sua vida de erros e pecados Pare de fazer qualquer coisa que você faça de errado Desde a menor coisa até a maior coisa Pare com isso, dê um novo passo em sua vida Você que estava morto, renasça, venha para a vida Você terá um grande galardão no céu Você terá uma grande recompensa no céu Você poderá gozar da felicidade perfeita no reino dos céus Grande será a alegria do Senhor Jesus e de Deus Assim que você mude o seu modo de ser e o seu modo de viver Se você fizer isso que Jesus está dizendo O seu nome passará a ser escrito no livro da vida Se você fizer isso que Jesus está dizendo Você, o seu nome passará a ser escrito no livro da vida Veja o que Jesus diz Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Estamos próximos do final do programa E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 Aos domingos, às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa na internet Através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Lembre-se de visitar o meu canal do Youtube Nilson Brenna Onde estará este vídeo dentro de alguns dias E todos os meus vídeos E programas aqui da Rádio Mundial Que eu faço falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Vou encerrar o programa te deixando Três lindas mensagens Preste atenção Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir pela Rádio Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações de Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário A doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus E da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades que eu realizo Como palestras grátis Em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia que estiver Ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar Apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir Em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube, associação Sindicato Uma palestra grátis Em sua escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida E os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida Etc Você também pode escolher Entre os temas Que você já me viu apresentando Aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Por favor Envie um e-mail para Nilson.a.brena Arroba Gmail.com Informando Primeiro O nome da instituição Segundo O endereço Onde a palestra Será proferida Terceiro A quantidade De espectadores Que assistirão a palestra E quarto O tema desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você necessita Para o grupo De pessoas Que você deseja Aguardo Seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo Brasileiro Sou autor De livros E alguns De meus livros Estão Grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa Preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar Meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem Do livro escolhido Para fazer o download Da obra Em formato PDF E ler o livro Completo Em seu smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros Em formato Eletrônico E-book Para você ler Para você ler No seu smartphone Tablet Computador Etc Também estão À venda Nas melhores Livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Kobo Amazon E outras Por um preço Muito pequeno Acesse agora mesmo O site Da livraria E procure Por meu nome Nilson Antônio Brena Brena E você Encontrará Meus e-books Por um preço Excelente Eu Nilson Antônio Brena Biólogo Brasileiro Sou autor do livro Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha um laboratório À sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado Positivo Mas Que não apresenta Ainda Nenhuma Comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brena Sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos Para abandonar o cigarro Onde apresento Dois métodos Sistematizados Para o abandono Do cigarro Nesta obra Também falo Da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando O pulmão Do fumante Apresentando Estudos Científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte Estresse Oxidativo Dos pulmões Lesados Atuando De maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm Uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível Solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como enfisema Que é a doença Do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe De cura E os tratamentos Existentes São bastante Insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através Desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios A floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida A saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento Da terra E mudanças Climáticas Este livro Está em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz Explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando A compreensão Do significado Do pai Do filho E do espírito Santo A obra Fala De uma Possível Relação Da Astrologia Com A Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze Signos Astrológicos Com seu Respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários A formação Do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Estou presente Nas redes Sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros Temas Inscreva-se Nas minhas Redes Sociais Muito Obrigado Coloque Grátis Um lindo Papel De parede Em seu celular Visitando Minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E coloque Grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brena Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet Através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do Google Plus Twitter Facebook WhatsApp Messenger E Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail Através de outras redes sociais Ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez Meu muito obrigado E aí 水 E aí